Opa, tudo bom? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você quer que o ano de 2016 seja melhor financeiramente do que o ano de 2015, correto? Se a resposta é sim, eu tenho uma boa notícia pra você. Eu vou te mostrar nesse vídeo como eu saí de um salário de R$ 1.200 pra faturar 5 dígitos apenas trabalhando de casa, no meu computador, aqui, dentro da minha casa, e apenas utilizando um computador com acesso à internet. Bom, mas, pera lá, antes que você feche esse vídeo achando que isso é um esquema fraudulento, alguma coisa desse tipo, pirâmide, não, 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 não feche o vídeo porque não é nada disso. Mas se você tá procurando dinheiro fácil, dinheiro sem trabalhar, ganhar dinheiro na internet apenas deixando o computador ligado, bom, então feche esse vídeo porque esse vídeo não é pra você. Eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz e o que eu faço hoje pra ganhar dinheiro trabalhando da minha casa sem precisar sair pra procurar clientes. Tudo eu faço da minha casa, tá? Sem precisar se deslocar pra lugar nenhum. Bom, mas antes eu vou contar aqui um pouco da minha história pra que você me conheça melhor, pra que você entenda de onde eu parti, quem sou eu. Se você quiser pular pra parte onde eu falo do método, das estratégias que eu utilizei, eu vou deixar aqui na descrição o momento exato que eu começo a falar desse método. Mas antes eu queria que você parasse aí e prestar atenção sobre a minha história, pra você me conhecer melhor, pra gente poder bater um papo aqui, pra você saber quem sou eu, tá? Bom, meu nome é Vicente Sampaio e eu trabalho com internet marketing há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, tá? Eu tinha um blog há muito tempo, eu comecei um blog, na época eu fazia faculdade e aí eu comecei a escrever sobre marketing digital, era uma coisa que tava começando. E eu queria falar sobre isso, eu achava muito interessante, então eu comecei a escrever sobre isso e aí foi passando o tempo e eu não ganhava nenhum centavo com isso, né? Eu comecei ali o blog, tinha algumas visitas, o pessoal agradecia pelo conhecimento, beleza, mas não vendia nada, não faturava nenhum centavo com o meu blog. Até que uma vez eu parei de trabalhar com o blog, eu simplesmente desisti, né? Naquela época eu estudava, então eu tinha que fazer trabalhos na faculdade, então eu pensei, não, eu vou parar aqui porque eu só tô perdendo tempo. E aí eu conheci um negócio chamado SEO, que se escreve S-E-O. O que significa SEO? Significa Search Engine Optimization, tá? E pra quem não sabe, é mais ou menos assim, você faz um trabalho em um site pra você ranquear esse site, pra você posicionar o site, o seu blog, não interessa, na primeira página do Google, tá? Então, como é que funciona isso? Eu comecei a ler sobre isso, eu achei interessante esse negócio de posicionar o site no Google e aí eu comecei a ler, comecei a estudar sobre isso e aí eu comecei a aplicar no meu blog. E eu comecei a ter mais visitas, porque as pessoas procuravam por algum assunto na internet, no Google, e eu encontrava o meu blog, acessava e vinha até mim. Mas mesmo assim, eu não tinha resultados, tá? Eu comecei ali a ter muitas visitas, o pessoal agradecia e tudo mais, ensinava a fazer isso, como posicionar um site no Google, como ter mais visitas, como conseguir mais tráfego, mas nem um centavo entrava na minha conta bancária. Mas claro, eu não tava oferecendo nada, eu não sabia como ganhar dinheiro. Eu simplesmente tinha um blog lá, que eu colocava artigos, começava a escrever um monte de coisa, mas não tinha nenhum centavo, não ganhava nada com isso. E aí foi, comecei a procurar empregos na área de marketing digital, até que eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei em várias empresas aí, com o conhecimento que eu tinha em marketing digital, mas você sabe que trabalhar numa empresa você não vai ficar rico, tá? E eu comecei ali, trabalhando, ganhava meus 1.200 reais por mês. E aí era um salário completamente, vamos dizer assim, razoável, tá? Mas não era uma coisa que eu não ia ficar rico com isso. E eu pensei, não, eu preciso sair disso. Eu preciso realmente colocar em prática tudo isso que eu faço aqui, nessa empresa, na minha vida, no meu blog, nos meus negócios. E eu comecei a estudar mais a fundo e melhor mais do que isso. Mais do que estudar, eu comecei a colocar em prática, tá? A grande sacada é essa. Eu precisei colocar em prática pra ver se funcionava mesmo. Não adiantava eu apenas aprender, aprender, ficar comprando cursos. Pra você ter uma ideia, eu gastei mais de 5 mil reais em cursos, ensinando a ganhar dinheiro na internet. Isso é verdade, tá? Eu passei por muitos cursos, e alguns cursos até bons, mas outros cursos só ensinavam coisas básicas demais. Falavam pra fazer anúncio no Facebook, mas não ensinavam como. Era uma coisa muito básica e eu realmente só perdi dinheiro, tá? Comecei a fazer anúncio no Facebook, perdi dinheiro. Comecei a fazer anúncio no Google AdWords, perdi dinheiro. Não que não funcione, tá? Funciona sim fazer anúncio no Facebook, no Google AdWords. Mas pra mim, aquilo não tava dando resultado. Simplesmente porque eu queria aprender tudo. Eu queria aprender a fazer anúncio no Facebook, eu queria aprender a fazer Google AdWords. Eu queria aprender a anunciar em todos os lugares. E paralelo a isso, eu queria aprender a ganhar dinheiro com o tráfego do Google, né? Com SEO, com Search Engine Optimization. E aí, eu pensei, não. Eu preciso parar e escolher um desses métodos. Ou Facebook, ou Google AdWords, ou SEO. Aí eu pensei, não. Faz mais tempo que eu estudo SEO. Estudo isso há mais tempo, né? Eu pratico isso no meu blog lá. Apesar de não ganhar dinheiro, eu consigo ter muitas visitas vindas do Google. Então, eu pensei, não. Eu vou parar de anunciar no Facebook, vou parar de anunciar no Google. E vou focar só em SEO. E eu comecei a trabalhar em SEO. E comecei a ter resultado. Comecei a trabalhar com marketing de afiliados. Comecei a promover produtos como afiliado. Pra quem não sabe, o sistema de afiliados... Eu vou mostrar na estratégia que eu vou apresentar pra você. Mas não tem nada de pirâmide, não tem nada de sistema fraudulento de ganhar dinheiro fácil, não, tá? Eu vou mostrar passo a passo o que eu fiz e o que eu faço até hoje pra ganhar dinheiro com internet, tá? E é exatamente isso que você vai fazer pra começar o ano de 2016 com o pé direito. Se você aplicar tudo que eu vou falar nesse vídeo, você provavelmente vai começar o ano de 2016 com outra cabeça. E às vezes, e talvez até, com um dinheiro no bolso, tá? Mas aí eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados e aí o negócio começou a crescer. E foi tudo muito rápido, pra falar a verdade. Eu nunca pensei que fosse fatorar 5 dígitos por mês apenas trabalhando de casa, né? Sem precisar pegar trânsito, sem precisar gastar dinheiro com gasolina, ou se você anda de metrô ou de ônibus, gastar dinheiro com passagem, gastar dinheiro com alimentação fora de casa. Então, só o estresse do engarrafamento, né? Do congestionamento do trânsito louco que a gente tem aqui no Brasil. Simplesmente nada disso. E o melhor de tudo é você fazer o seu horário, tá? Você pode acordar a hora que você quiser, você pode montar o seu horário. Claro que tem que ter disciplina, né? Não é fácil assim você conseguir trabalhar de casa. Você precisa ter uma disciplina, você precisa ter um horário, como se você estivesse trabalhando em um local, numa empresa, tá? Você precisa fazer com que o seu negócio na sua casa seja como se fosse uma empresa. Você tem que entender isso. A primeira coisa para você ganhar dinheiro na internet não é você entender o método A ou o método B, você fazer o curso X ou o curso Y. A primeira coisa para você ganhar dinheiro de fato com a internet é você mudar a sua mentalidade. E foi quando eu mudei minha mentalidade que eu passei de um salário de R$1.200 para 5 dígitos por mês, tá? Então, foi um salto muito grande. Mas o conhecimento eu já tinha. Como eu falei para vocês, eu trabalhava há 5 anos com marketing digital. Eu tinha um blog, eu tenho um blog até hoje, há 5 anos que eu tenho esse blog. Mas somente há mais ou menos um ano que eu comecei a ter resultado financeiro. Porque eu mudei a minha mentalidade. Eu parei de me esconder, eu parei de ter medo de tentar. E hoje, tudo que eu vou fazer eu tento, eu testo, eu pratico. E não simplesmente eu pego o conhecimento e guardo. Hoje, quando eu faço um curso de marketing digital, eu na mesma hora, depois que eu termino as videoaulas, eu já vou colocar em prática para ver se funciona. Claro que tem coisa que não vai funcionar. Mas tem muita coisa que funciona. E aí, eu só replico e consigo ter resultado cada vez maior. Tá bom? Então, eu vou lá. Vamos lá para o meu computador. Eu vou te mostrar exatamente a estratégia que eu utilizo para você poder utilizar também. E poder faturar uma grana alta no ano de 2016. E daí para frente, vai ser só sucesso. Beleza? Então, vamos lá para o meu computador que eu vou te mostrar exatamente o que eu faço. Bom, agora eu vou mostrar exatamente o que eu faço para ganhar dinheiro através de tráfego orgânico vindo do Google. Então, se você não sabe o que é tráfego orgânico, é o tráfego que você não precisa pagar para você receber visitas. Então, são pessoas vindas do Google, de redes sociais. Então, você não precisa pagar anúncios, fazer anúncios para você conseguir essas visitas. Então, é exatamente isso que eu faço. Como eu falei, eu tenho conhecimento em SEO, que seria a otimização para o mecanismo de busca, né? Search Engine Optimization. E para isso, com esse conhecimento, com esse método, eu consigo posicionar sites no Google, na primeira página do Google, e assim fazer vendas através do próprio Google. Sem precisar pagar nenhum centavo em anúncio. E para isso, a gente vai precisar aqui utilizar uma plataforma muito conhecida no mercado de afiliados, que é o Hotmart. Não necessariamente você utilizar o Hotmart. Você pode usar outra plataforma de afiliado, ou então você pode vender o que você quiser. Se você vende brigadeiro, você pode vender com essa estratégia. Se você é consultor, você pode utilizar essa estratégia para os seus clientes, para você dar mais resultado para os seus clientes. Se você vende roupa na internet, então isso vai ajudar também a você vender mais na internet. Então, qualquer coisa que você quiser vender, carro, vender imóveis, vender os seus cursos, vender o seu serviço, qualquer coisa que você queira vender na internet, você vai conseguir vender dessa forma. Mas aqui eu vou mostrar, utilizando uma das formas, que aqui no caso é utilizando a plataforma Hotmart, que eu utilizo, que eu trabalho como afiliado. E o que é que significa trabalhar como afiliado? Aqui, nessa plataforma, a gente tem vários cursos. Então, eu posso escolher aqui cursos que eu queira promover, e pode ser qualquer curso relacionado ao que você gosta de fazer, não interessa. Mas é importante que você encontre cursos bons, cursos que realmente não sejam cursos fraudulentos, ou alguma coisa desse tipo. Claro que aqui é difícil você encontrar, porque o Hotmart tem uma política bem rigorosa, mas pode ser que tenha um curso que não tenha uma qualidade tão boa, e é melhor você não promover esses cursos. Então aqui, eu procurei um curso de inglês, e tem esse curso aqui, Máquina de Falar Inglês. E aí, ele custa R$1490,00, e eu ganho de comissão, cada venda que eu faço, eu ganho R$243,35. E como é que eu faço essa venda? Quando eu clico em promover, eu ganho um link. Aqui no caso, eu já sou afiliado, então eu vou clicar aqui, veja seus links de afiliado, e o que é que acontece? Eu tenho esses links aqui. Se eu divulgar esse link no meu blog, nas minhas redes sociais, e uma pessoa comprar, clicando aqui nesse link, eu ganho esse valor aqui, R$243,00, tá? Então, o funcionamento disso é bem simples, então não tem nenhum segredo. É como se você fosse um revendedor. Você vai receber um link, você não vai ter que comprar nada, você não vai gastar nenhum centavo para fazer isso, é simplesmente você se cadastrar aqui gratuitamente, e aí você recebe um link do curso, e aí você vende esse curso, e aí você ganha uma comissão, tá? Existem vários, eu vou clicar aqui em mercado, existem vários cursos, cursos de qualquer coisa que você quiser. Então, se você quiser algum curso de animais, e plantas, como adaptar o seu cachorro, alguma coisa desse tipo tem. Se você quiser algum curso de software, um curso de caso de construção, tem tudo aqui, curso de design, curso de direito, curso de idiomas, internet, literatura, qualquer coisa, você encontra aqui. Geralmente, esses cursos aqui, são os mais vendidos, tá? Eles são os cursos mais quentes. Então, você pode divulgar, algum desses cursos aqui, e geralmente, esses cursos aqui, se são mais vendidos, eles são mais procurados, né? Então, é mais fácil vender esses cursos, porque eles são mais procurados, mas ao mesmo tempo, a concorrência é maior. Então, eu recomendo você procurar um curso, primeiro, um curso que você se relacione, assim, você consiga gostar daquilo que você está vendendo. Então, simplesmente, você vai vender um curso de algo que você nem entende. Então, se você gosta de carro, promove um curso falando de carro, como escolher o carro certo, como comprar o carro certo. se você gosta de maquiagem, promove um curso sobre maquiagem, tá? Mas o que eu vou te mostrar aqui, serve para qualquer coisa. Isso que eu faço, como aparecer no Google, isso aqui serve para qualquer coisa, tá bom? Mas vamos lá, eu escolhi o curso Máquina de Falar Inglês, eu já mostrei aqui, e o que é que acontece? Eu criei um site, chamado Máquina de Falar Inglês. Então, o que é que acontece? Se a pessoa pesquisar no Google, pelo curso, Máquina de Falar Inglês, o que é que acontece? As pessoas encontram o meu site aqui na primeira posição. Você pode fazer o teste aí, tá? No seu computador. Pesquise aí por Máquina de Falar Inglês. A gente tem 12 milhões e 200 mil resultados. É muito resultado. E eu estou aqui na primeira página, na primeira posição, na primeira página do Google. E eu recebo visitas todos os dias, tá? E eu recebo vendas também. Todo mundo acessa, todo mundo que procura Máquina de Falar Inglês, acessa o meu site, tá? Acesse esse site aqui, e lê aqui o conteúdo, que eu fiz um conteúdo, e aí a pessoa chega aqui, e ela pode comprar o curso clicando aqui. Aí quando ela compra o curso, eu ganho uma comissão. E primeira coisa, como foi que eu fiz isso? Como foi que eu fiz para posicionar o site aqui na primeira posição do Google? Isso aqui não é mágica, tá? Isso aqui foi o conhecimento que eu adquiri durante muitos anos. E o que é que eu faço? A primeira coisa aqui que eu fiz, foi colocar o nome Máquina de Falar Inglês no título, tá? Então, o título do meu site é Máquina de Falar Inglês Funciona. Então, se a pessoa pesquisar por Máquina de Falar Inglês, ela encontra o meu site. Se ela pesquisar por Máquina de Falar Inglês Funciona, até o Google aqui já me dá, ele já me dá aqui o resultado, né? Máquina de Falar Inglês Funciona. Então, eu apareço aqui também em primeiro lugar. A gente tem 1.450.000 resultados e eu apareço aqui em primeiro lugar. Então, eu colocando o título aqui, isso já ajuda o meu site a ranquear na primeira posição. Eu coloquei também a palavra-chave Máquina de Falar Inglês no domínio. Eu comprei o domínio MáquinaDeFalarInglês.info. Isso aqui também ajuda a posicionar. Tem uma coisa também que eu faço que ajuda muito a ranquear. Tem pessoas que discordam, mas eu concordo e eu mostro aqui o resultado, né? É ter um texto grande, tá? Então, aqui no caso, eu tenho um texto gigante. Eu tenho mais de 1.500 palavras nesse texto. E lembrem que, vejam bem, ó. Eu tenho, dentro desse texto, eu não só tenho simplesmente palavras. Eu tenho também imagens, tá? E o Google gosta de imagens. E dentro das imagens aqui, eu coloquei a palavra-chave também. Então, eu coloquei vídeos, coloquei outras imagens, ó. Várias imagens aqui. Coloquei vídeo, mais imagem. Então, quanto mais... Claro que você não vai encher o seu site de imagens, tá? Mas, colocar mídia, né? Essas imagens, vídeos... O Google gosta muito disso, tá? Então, é importante você colocar imagens e vídeos aí dentro do seu site. Isso aqui ajuda também. Outra coisa que eu fiz para posicionar esse site aqui foi utilizar sinais sociais, tá? Que são esses sinais aqui de compartilhamento, curtidas. Então, eu coloquei aqui o símbolo do Twitter, né? Do Facebook, do Google Plus e do Pinterest. Então, toda vida que alguém vem aqui e clica em algum desses botões, eu ganho um sinal social. E o Google vê isso de uma forma muito positiva, né? O Google vê isso aqui e aí ele gosta de pessoas curtindo a página, pessoas compartilhando. Ou seja, porque se uma pessoa compartilha a página, isso quer dizer que a página realmente é relevante, né? Que a página realmente ajudou essa pessoa. Então, o Google vê isso e aí é mais um fator para ele posicionar o seu site no Google, tá? Posicionar aí no índice dele. E tem outras palavras aqui que eu estou tentando posicionar. Na verdade, esse site só tem duas páginas, né? Tem essa página aqui e tem a página Como Aprender Inglês Rápido. E aí, se você pesquisar aqui por Como Aprender Inglês Rápido e Sozinho, né? Eu não estou aqui na primeira página, pelo menos não ainda, mas eu estou aqui na segunda página, ó. Já dando um trabalhinho para o pessoal, né? Eu estou aqui, ó. MáquinaDeFalarInglês.info barra Como Aprender Inglês Sozinho. E mesmo assim, eu estou na segunda página, o tráfego é bem pequeno, o tráfego que eu recebo aqui, mas é um tráfego também. Às vezes, as pessoas vão até a segunda página. É bem difícil as pessoas irem até a segunda página. O objetivo é você chegar na primeira, tá? O objetivo é você chegar aqui na primeira página. Mas se você está começando, se você vai fazer isso, não desanime. Você geralmente vai começar lá na quinta página ou até na décima página. E aí, o objetivo é você ir subindo o posicionamento, tá? Então, basicamente, o que eu fiz foi isso, tá? Alguns detalhes aqui no site. Eu fiz esse site aqui baseado nessa palavra-chave que eu queria posicionar, né? O nome do curso aqui. E aí, eu consegui posicionar na primeira página do Google. Isso tem me gerado vendas. E claro que esse site sozinho, ele não me gera os cinco dígitos por mês, tá? Esse site aqui é um dos sites que eu tenho que me faz essa renda passiva. O que é a renda passiva? É uma renda que eu não preciso estar ali trabalhando, não preciso acordar cedo e ir trabalhar para fazer isso. Simplesmente, o site está lá e ele fica fazendo vendas automaticamente, tá? Então, imagine que esse site aqui me dê um valor de mil reais por mês, tá certo? Então, imagine aí eu ter dez sites iguais a esse. Então, é só você fazer os cálculos. Você vai ter uma renda de dez mil reais por mês. Claro que não é tão fácil você conseguir chegar na primeira posição do Google. Então, é exatamente isso que eu mostro no meu treinamento, que é o gerador de tráfego, tá? Eu mostro exatamente técnicas, tudo, passo a passo, para você conseguir chegar na primeira página do Google, certo? E com isso, você vai poder vender absolutamente qualquer coisa, como eu falei. Se você vende roupa, se você tem uma loja de celular, se você é um consultor, se você é um coach, se você vende algum serviço, alguma consultoria, qualquer coisa que você queira vender, você estando no Google, você vai vender muito, tá? Então, você estando aqui no top 3, no top 5, né? Então, aqui, ó, você estando aqui nessas cinco primeiras posições, você vende muito. E aí, eu deixo aqui o link na descrição para você acessar. Então, acessa lá, vê o que é que eu mostro nesse treinamento, que é o gerador de tráfego, e lá eu falo exatamente, né? E com mais detalhes, o que eu faço, quais são as palavras-chave certas, como encontrar as palavras-chave certas para você posicionar no Google, como você conseguir esses sinais sociais aqui, tá? Como você conseguir muitos compartilhamentos no Facebook, como você conseguir que as pessoas retweetem, né? O seu conteúdo. Como fazer para você gerar tráfego orgânico, sem precisar gastar dinheiro com o anúncio. Então, é exatamente tudo isso que eu faço e eu mostro aqui, é o que eu mostro lá no gerador de tráfego. Então, você pode acessar, eu coloquei o link aqui na descrição, tá? Acesse lá, sem compromisso, tá? Dá uma olhada lá, assiste o vídeo, vê os depoimentos das pessoas, dá uma analisada, e qualquer coisa você conversa comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui também na descrição. Deixa a sua dúvida aqui embaixo do vídeo, eu estou aqui para te ajudar, tá? Se você quer realmente mudar de vida em 2016, você quer sair de um salário básico que você tem, você quer mudar de vida, realmente isso aqui é a melhor forma, tá? E o melhor de tudo é que você consegue escalar. É como eu falei, se você tem um site desse gerando mil reais, você pode fazer cinco sites, você pode fazer dez sites. É exatamente isso que eu mostro, tá? É muito simples, na verdade não é fácil, mas é simples, é simplesmente isso que eu faço, colocar sites na primeira página do Google. mas como fazer isso não é tão fácil assim, exige um conhecimento técnico, exige alguns detalhes que a gente tem que fazer e é tudo isso que eu mostro no curso Gerador de Tráfego, beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, já deixa o... clica no botão de curtir sem pena, tá? E se inscreve no meu canal para você receber sempre atualizações, sempre eu vou estar dando dicas, dá uma olhada no meu canal que tem vários vídeos ensinando como você pode ter uma renda a partir da internet. E aí, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar o Gerador de Tráfego, para você ver como funciona esse treinamento. Então é isso, deixa o seu comentário aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? Então é isso, espero você lá dentro do Gerador de Tráfego, espero você inscrito aqui no canal e um forte abraço, até mais!